Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vocês já me viram fazendo frisamento de tecido muitas vezes, né? Mas eu vou fazer mais uma vez aqui pra mostrar pra vocês que hoje eu vou fazer uma flor nova, tá? Um lírio bem espalhafatoso e de maneira diferente do usual que eu costumo fazer, certo? Então, vamos lá. Vou levantar um pouco aqui o meu tripé pra que vocês possam visualizar bem o que eu quero mostrar pra vocês aqui. Espero que o tripé me obedeça, né? Porque o meu tripé ultimamente anda fazendo só a vontade dele, tá, gente? Coitado, tá daquele jeito. Então, ó, aqui é uma tira comprida e eu vou cortar um pedaço assim na diagonal, tá vendo? Assim. Pra ficar assim, ó, feito um losângulo. Aí a gente coloca ele assim, ó, dobrado. Aí a gente vem com o ferro de passar, tá? Esquenta bastante o tecido primeiro, passa umas cinco vezes assim o tecido, o pano em cima do tecido. Aí você segura aqui, ó, presta bastante atenção, tá? Ó, segura aqui na ponta e puxa como se você estivesse rasgando. O fato dele ficar com esse frisamento bem acentuado é as cinco vezes que eu passei o ferro sobre ele, certo? Entenderam? Vou fazer mais uma pra vocês verem, tá? Presta atenção. E outra coisa, gente, esse tecido é um tecido grosso, é um tecido de zibeline e tem que botar força na mão, tá? Sei que tem muitas de nós que pelo avançado da idade ou pelas coisas da vida não temos tanta força no nosso braço mais, mas vamos fazer um esforço, né? Vamos lá? Passa o ferro umas cinco vezes pra deixar bem quente o tecido. Quanto mais quente o tecido tiver, mais ele vai obedecer o frisamento. Esquentou? Coloca o ferro em cima, aperta com força e vai puxando como se você estivesse rasgando e vai até o fim, ó. Certo? Certo. Aí agora eu vou pegar, esse tecido é bem largo, tá? É uma largura de 12 centímetros de largura. Aí você vem aqui, ó, e vai cortar ele assim. As pontas mais fininhas, e o meio mais larguinho, vai até o final. Aí ele vai ficar assim, ok? Assim. Aí depois a gente vai cortar aqui no meio, ó, tá? Cada uma dessa daqui vai ser uma pétala do meu lírio. Beleza? Ó. Aí agora eu vou fazer isso com todos eles e depois eu vou passar a lamparina em volta pra dar uma modeladinha e tirar o desfiamento, né? Aí aqui, ó. Cortado assim na diagonal, favorece bastante o frisamento e ajuda bastante o comprimento da pétala pra que a gente gaste menos tecido pra confecção da flor, ok? Se você tentar dobrar ele de comprido, normal, você não vai conseguir um bom êxito, tá? Me desculpe, mas não vai conseguir, tá? Então, sejam obedientes e façam como a Prô tá mandando, tá bom? Ó. E quando a gente faz o... Passa o zibeline no ferro e faz o frisamento, ele ainda fica mais firme do que ele já é, tá? Ele ainda fica mais duro do que ele já é. Até mesmo um tecido de voal de cortina, quando você faz esse processo aqui, ó. Quando chegar aqui no final, que você vê que tá tortinho assim, acompanha o entortamento, ó. Vai favorecer no design da sua pétala, tá? Ó. Vai ficar lindíssimo esse lírio. Ele é um lírio que não vai ter miolo de pedraria nem de pistilo. Aí, vou dar mais uma dica, tá bom? Essa é importante, tá, minha gente? Ó. Ó. Dessa forma, você vai tirar uma tira pequena desse tecido aqui, ó. O mesmo tecido que eu tirei a tira diagonal, eu tô tirando umas tirinhas menores. E essas tirinhas vão ser também frisadas, ok? Vão ser frisadas, assim, dessa forma, na diagonal, tá? Pra gente fazer uma frispa menor, pra colocar no meio da flor, tá bom? Ó. Ficou assim, bem magrelinha, tá vendo? Vou fazer mais uma. Preste bastante atenção, tá, gente? Quando você for passar o ferro passar, não vai com ele até essa pontinha aqui, não. Porque essa pontinha, você vai ter que segurar nela, tá bom? E ela vai ficar muito, muito quente, tá? Então, se você fizer, segurar ela na mão, ela vai te queimar, tá? Então, tenha cuidado, tá bom? Aí, ficou bem magrinho, né? A nossa frispa de pano aqui. Então, nós vamos cortar umas tirinhas mais magrelinhas, que é pra fazer o miolo desse lírio, olha. Acabamento, etc e tal. Aqui, na hora que eu for queimar as laterais deles, vocês vão ver como que eu vou fazer pra ele ficar bem retorcido. Então, vou dar uma pausa no vídeo pra me terminar de fazer o corte de todas elas e volto com a queimadura, tá bom? Dando continuidade, vou acender aqui, então, a minha lamparina. Quando eu vou lidar com o tecido grosso, eu puxo o pavio da lamparina pra que ele fique mais... Como é que se diz? Maior, né? Maior pra dar uma chama maior, tá bom? E quando, sempre que a gente abastece uma lamparina, a gente enxuga ela dessa forma, né? Meu celular tá de cabeça pra baixo. Deixa eu ficar assim mesmo. Aí, aqui, nós vamos acender a nossa lamparina, ok? E vamos começar a fazer o frisamento das nossas pétalas aqui. Essas pétalas vão ser cortadas ao meio, tá? Todas elas. Era pra eu ter cortado antes, mas eu não... Não me lembrei. Mas eu posso fazer o boleamento dela primeiro, pra depois eu cortar, ok? Ok, crianças. Boleamento não, gente. É o frisamento, tá? Desculpa o modo erróneo de dizer. Olha. É bom que fique assim, tá? Com essa pontinha virada. Fica legal. Se um lado não virar bem, você... Você vira ele com a mão mesmo. Certo? Olha aí. Aí, aqui, a gente vai cortar. Certo? Vou pegar a tesoura aqui. A gente vai cortar todos eles ao meio, assim. Beleza? Vou fazer só mais uma pra vocês verem. Vou fazer essa fininha, ó. Que vai ser a parte central desse lírio, porque a pessoa em questão não quer pistilo no meio do lírio, nem nada. Aqui é um acabamento diferenciado. Então, vamos dar o que o cliente quer, né? Lembrando que eu nunca fiz esse lírio dessa forma. É a primeira vez que eu vou fazer ele, já vou fazer ensinando. Porque, às vezes, a gente não tem tempo pra tá elaborando aula todos os dias. Vou fazer só mais uma queimadura aqui com vocês. Reparem que algumas pétalas estão um pouco mais largas do que a outra, tá? Não tem importância nenhuma. Se eu achar que a flor tá ficando deformada porque tem uma pétala mais larga do que a outra, ou eu tiro ela fora, ou eu afino ela com a tesoura. Eu ainda não me decidi, tá? Vamos lá, ó. Passa o foguinho em volta. É importantíssimo você ter uma lamparina, tá? Uma lamparina portátil, que você possa segurar ela na tua mão. Então, você passa fogo aqui embaixo, ó, e ele emborca a ponta, tá vendo? Ó. Presta atenção, ó. A ponta tá aí, né? Você passa fogo aqui embaixo, um pouquinho longe, ó, e ela emborca. Viu? Então, é isso. Pausinha pra terminar as outras. Deixa eu só mostrar um detalhe aqui pra vocês. Sabe a tirinha fininha que eu falei pra vocês que eu ia fazer, pra colocar no meio? Então, essa daqui, eu não vou cortar ela, tá, gente? Presta atenção, pra vocês não cortarem tudo e depois se arrependerem, porque foi ver lá no final do vídeo que não era pra cortar essa fibra pequena. Que é essa pequena, eu vou fazer assim com ela, ó. Vou fazer assim com ela e alinhavar aqui pra pôr no miolo, ó. Tá vendo? Então, eu não vou cortar ela, tá? Vou fazer assim com ela, ó, pra ela ficar assim, rebelde, uma ponta pra baixo e outra pra cima, entendeu? Mais ou menos isso. Na hora eu vou ver como é que faz, tá? Eu quero só mostrar pra vocês uma coisa. Olha só que maravilha. Quando você corta o tecido na diagonal, o que que acontece? O tecido já é propenso a tá virando, ó, tá vendo? Ele já é propenso, então, quando você passa a lamparina, ele vira por si só. Cada uma delas virou de uma forma diferente, ó. Então, na hora que terminar de fazer o negócio, vocês vão ver. Outra coisa que eu queria explicar pra vocês, é... Vocês estão reparando que ficou a tira bem comprida, muito mais do que 12 centímetros, né? Por quê? Porque nós tiramos a tira na diagonal, utilizando 12 centímetros. Só que quando você corta na diagonal, ele fica mais comprido, certo? E aí, quando você puxa o ferro, ele estica mais ainda, porque ele está... A trama do tecido tá favorável pra esticar. Então, a pétala fica bem alongada, bem esguia. E economiza mais tecido dessa forma, tá? Eu espero em Deus que ele fique muito bonito. Espero mesmo, porque eu nunca fiz, tá? Marília, mas você é doida? Você vai ensinar pra gente uma coisa que você nem nunca fez? Se você soubesse que a grande maioria dos vídeos que eu faço no canal, a maioria eu faço pela primeira vez, nunca fiz. Eu sei que tem professoras que fazem... Eu faço alguns laboratórios também, quando é coisa muito difícil. Que fazem laboratório, que mostram a flor antes de começar o vídeo. Ah, e hoje nós vamos aprender a fazer essa flor. Mas eu prefiro que vocês tenham a surpresa de ver a flor no final. Vocês vão ir elaborando junto comigo aí, no pensamento de vocês. Vocês vão imaginando como que eu vou fazer pra montar. E eu acho bacana isso. Eu acho que abre a mente de vocês pra... Pra ter criatividade, ok? Então, agora eu vou afastar esse vidro de coisa pra lá. E eu vou cortar as minhas pétalas grandonas. E eu vou... Cortar elas mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Cortar de três em três, assim, pra evitar que dê problema. É o que é a tesoura. Deixa eu pegar outra tesoura aqui, que essa daqui não tá cortando nem pensamento. Eu acho que eu tenho umas vinte tesouras, gente. Quando eu levo minhas tesouras no afiador, eu deixo uma pequena fortuna lá com ele. Mas é uma fortuna que vale muito a pena gastar. Porque é um senhor que tá afiando minhas tesouras agora. Que faz um serviço muito bem feito. E assim, não adianta as pessoas falarem pra mim que dá pra afiar a tesoura no gargalo do vidro. Gente, uma tesoura que corta coisa normal, tecido normal, ela afia com qualquer coisinha. Mas as minhas tesouras, elas são brutalmente atacadas pelos meus tecidos. Por causa que eu corto camadas grossas. Então, não é qualquer coisinha que vai afiar uma tesoura que sofreu um dano desse. Então, a minha tesoura tem que ser afiada com o chiquinho mesmo. Tem aquela máquina de afiar a faca, de afiar a tesoura, que os afiadores chamam de chiquinho. Ela tem que ser afiada no chiquinho mesmo, que é pra dar um resultado bom. Ainda assim mesmo, dependendo do estado da tesoura, ela não vai ficar boa. Não o suficiente. Bom, esses aqui, eu vou cortar ele, mas vou deixar separado, porque ele tá muito estreito. Pronto. Deixei aqui. Agora, eu vou pegar a agulha e linha pra gente começar a fazer a montagem da nossa flor, certo? Certo. Prontinho. Eu ando com bastante dificuldade de introduzir a minha linha na agulha. Eu comprei esse enfiador aqui, ó. Pra tá me auxiliando, porque é chato pra caramba a gente ficar tentando enfiar uma linha na agulha e não conseguir. Bem chato. Chatíssimo. Coloquei a linha na agulha, passo a lamparina pra ficar cortada e vamos lá ao alinhavo das nossas pétalas. Aí, ó, eu vou jogar essa parte aqui toda pra cima, a parte dessa espinha aqui toda pra cima. Certo? Que é pra garantir que todas as pétalas fiquem pro mesmo lado, certo? Se, depois de pronto, eu achar que ele ficou muito fechado, as pétalas tá muito fechadas, eu posso abrir elas. Marilene, como que se abre uma pétala? Assim, ó. Você passa fogo aqui na costelinha dela, ó, e molda ela do jeito que você quer, ó. Tá vendo? Ó. Viu que abriu mais? Mas, por enquanto, vai ficando assim mesmo. Vamos ver se dá certo, do jeito que eu tô pensando. Eu não quero que fique muito aberta. Quero que a flor fique aberta, porém que as pétalas fiquem mais fechadinhas. Não quero elas tão abertas. Mas, depois de pronto, eu vou ter que olhar pra foto que a cliente me mandou. Pra eu ver se é isso mesmo que eu quero. Se ficou do jeito que ela, mais ou menos do jeito que ela quer. Porque eu nunca digo pra ninguém que eu consigo fazer uma réplica do que elas estão me mostrando. Quando eu sempre digo, posso fazer similar, é igual, nunca vai sair, então a gente tem que falar que falou, fez similar. E mais, é bom a gente deixar por escrito as conversas que a gente tem com as clientes. Antes de ela, aí depois que ela receber a encomenda, que ela gostar, que ficar legal, que ela recebeu, que tá tudo bem, tudo ok, você apaga as conversas. Porque, de repente, você fala assim, que você, você só fala lá que você faz similar. E a pessoa, às vezes, não compreende muito bem e pensa que você falou que você conseguia fazer. E aí você é que fica como pessoa que não tem palavra. Então, é melhor você guardar as palavras por escrito. Enrolei aqui, para arrematar. Não prende a folha não, seu Zezinho. Pronto, vamos cortar aqui essa linha. Se eu achar que ela ficou muito fechada, eu vou abrir ela, tá? Certo? Agora, vamos para a camada de cima. Eu vou pegar todas essas tirinhas fininhas que eu tenho e vou contar, porque eu preciso fazer duas flores. Quando eu preciso fazer duas flores, eu preciso guardar a mesma quantidade para cada flor, porque senão vai ficar meio estranha. Certo? Vamos lá. Ó. Isso aqui não é daqui. Isso aqui é fininha. Então, tá. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco fininhas. Vou colocar... Três em cada uma, então. Depois eu tiro uma ponta de uma dessas, ó. Eu tiro a pontinha de uma dessa que tá mais fininha pra mim fazer mais uma. Vamos lá. Vou dobrar assim, dessa forma. E vou alinhavar pra gente fazer o miolo dela ali. Vou usar só três. Tá? Eu podia ter feito mais, né, dessas fininhas. Ainda tem tecido, se for o caso, eu faço. É, vou usar bastante aqui e faço pra próxima, tá? A próxima que eu for fazer, como eu não vou fazer aqui no vídeo, eu posso tá fazendo mais dessas frispinhas fininhas aqui pra colocar nela. Vocês estão sentindo falta da voz do veinho? Veinho não tá em casa, gente. Veinho foi no posto de saúde. E aí, eu preciso fazer com que esse miolo fique muito apertado. Então, eu tenho que garantir que esse nó não vai escapar. Enfiar a linha por dentro dele aqui, tá? E eu ainda vou dar uns pontinhos aqui por trás, ó, pra garantir que esse miolo não vai escapar, gente. Que seria o fim da picada esse miolo desmanchar. Então, você tem que fazer ele bem apertadinho aqui, ó. Porque ele vai servir de miolo pra essa flor. Essa flor não vai ter miolo de pistilo nem de nada, porque a cliente não quer. Então, eu vou apertar ele bem apertado aqui, ó. Pra que ele fique bem firme lá na coisa. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Aí, tem uma raiva quando a linha faz esse embaraço aqui e não desce o arremate todo. Eu tenho que ver qual das pontas que tá dando essa laçada pra puxar. Pronto. Cortiu. Aí, tá aqui. Olha só como é que ele ficou, gente. Lembra que eu falei pra vocês que ele ia ficar todo bagunçadinho, ó, o topo dele? Então, aqui, ó. Aí, aqui é assim. Eu acho, na minha opinião, que fica mais bonito assim, ó, virado pra baixo. Certo? É o meu ponto de vista, né? Ó. O que é que vocês acharam? Eu tenho um... Uma pena verde. Eu não sei onde ela tá. Eu sei que eu tenho uma pena verde. Vou tentar encontrar ela pra me colocar uns adornos nessa peça aqui ainda. Ela vai ficar muito bonita. Muito bonita mesmo. Mas, ainda acho que eu tenho que abrir um pouco mais essa... Essa parte aqui, ó. Vou esquentar e vou abrir. Ó. Assim, dessa forma. Porque ela tá muito fechada. Certo? Esquenta com foguinho e abre um pouquinho. Tá vendo? Esquenta e abre. Se não esquentou legal, vem por baixo, esquenta mais um pouquinho e abre. Abre bem aqui, ó. Tá muito, muito, muito fechado. Então, esquenta e abre. Então, esquenta e abre. São coisas, gente, que você só aprende aqui no canal Marilene Ensina, essas dicas, sabe? A ponta bem frisada e a parte do meio aqui bem... Aí, assim, se você for assistir um vídeo desse e você pular o vídeo, você não vai aprender como é que eu fiz essa parte aqui, ó. De abrir a pétala pra ela ficar mais gordinha nessa parte aqui, ó. Pra ela ficar mais gordinha e cobrir. Já abro aqui pra vocês verem, ó. Ela fica mais gordinha e vai cobrir mais essa região aqui, ó. Pra não ficar tão vazado aqui nessa circunferência aqui, ó. Certo? É isso aqui, ó. Isso aqui é flor pra ombro de vestido, tá, gente, ó. Olha que lindezza que fica. Quem disse que nós não podemos fazer uma flor espalhafatosa com zibeline? Podemos sim! Tanto podemos como fazemos, beleza? Já volto. E, ó, eu vou evitar de pôr cola nessa peça porque ela vai ser costurada no ombro de um vestido. Então, quando a pessoa fala, assim, que vai costurar a peça num vestido, é bom que a gente não coloque cola. Porque se a gente colocar cola, na hora que a costureira for costurar, ela vai enfrentar o obstáculo da cola quente na peça, na pétala. Então, a gente vai costurar esse miolo aqui, tá bom? E, gente, eu dei uma procuradinha básica aqui na minha pena, não achei. Aqui na minha casa, pra gente encontrar alguma coisa que tá sumido, primeiramente, você precisa orar e jejuar por uma semana. Pra depois você continuar a busca, porque o negócio aqui é sinistro. E a linha deu um nó bem aqui, ó. Vou ter que parar e voltar de novo. Deu um nó bem aqui e ficou aparecendo a linha da costura. Olha, sou péssima pra fazer isso que eu vou fazer agora aqui, de costurar invisível. Sou péssima. Nessa área aqui eu sou péssima, nesse quesito sou péssima. Sou péssima, péssima, péssima. Péssimamente péssima. Vou dar um nozinho aqui pra evitar de desmanchar, apesar de que o nó tá lá embaixo bem gordão, mas mesmo assim, né? Vamos lá. Coloca aqui. E essa coisa fica passando em volta das tiras, é ruim. Imagina essa flor aqui feita na organza, gente. Deve ficar linda, não? Ó, a gente vai pegando um gominho daqui do de baixo e um gominho do de cima. Um gominho do de baixo e um gominho do de cima. E assim a gente segue costurando aqui essa peça de cima e lá de baixo. Ok? Um gominho. Uma nervurinha dessa aqui, ó. Um gominho do de baixo e pega uma da de cima. Ó. E vai fazendo assim.